Por amor de Cristo, o sangue dos mares foi derramado na terra, por isso a recompensa é eterna. Chamados a ser testemunhas fiéis de Jesus, somos destinados a uma vida nova, diferente e superior à nossa vida atual. Então seremos iguais aos anjos de Deus. Leitura do Apocalipse 11, de 4 a 12 Disseram a mim, João, essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da Terra. Se alguém quiser falar-lhe mal, um fogo sairá da boca delas e lhe devorará seus inimigos. Sim, se alguém quiser fazer-lhe mal, é assim que vai morrer. Elas têm o poder de fechar o céu, de modo que não caia chuva alguma enquanto durar a sua missão profética. Elas têm também o poder de transformar a água em sangue e, quantas vezes eles quiserem, podem ferir a terra com todo tipo de praga. Quando elas terminarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo vai combater contra ela, vai vencê-la e matá-las. E os cadáveres das duas testemunhas vão ficar expostos na braça das grandes cidades, que se chamam simbolicamente Sodoma e Egito, e na qual foi crucificado também o Senhor delas. Gente de todos os povos, raça, línguas e nações derão seus cadáveres. Durante três dias e meio não deixarão que os corpos sejam interceptados. Os habitantes da terra farão festa pela morte das testemunhas. Felicitarão e trocarão o presente, pois esses dois profetas estavam incomodando os habitantes da terra. Depois de três dias e meio um sopro de vida veio de Deus. Salmo responsorial 143-144 Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adentrou as minhas mãos para a luta e os meus dedos treinou para a guerra. Ele é o meu amor e refúgio, libertador, fortaleza e abrigo. É meu escudo e é nele que espero. Ele submete as nações a meus pés. Um canto novo, meu Deus, vou cantar-vos. Das dez cordas de arco eu vou louvar-vos. E vós que dais a vitória aos reis e salvai vosso servo Davi. Evangelho de Lucas 20, 27 a 40 Glória a vós, Senhor! Jesus Cristo salvador destruiu o mal e a morte. Fez brilhar pelo evangelho a luz e vida imperecível. Naquele tempo, aproximaram-se Jesus alguns saduceiros que negaram a ressurreição. E lhe perguntaram, Mestre, Moisés deixou nos escritos, se alguém tiver um irmão casado, Este morrer sem filho deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia sete irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filho. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os sete, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será a esposa de quem? Todos os sete estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceiros. Nessa vida, os homens e as mulheres casam-se. Mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casarão, nem dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos rãs. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. O que os mortos ressuscitam, Moisés também indicou na passagem da Sars, quando chamou o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Algum da dor da lei disserá a Jesus, Mestre, falasse muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar qualquer coisa a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Vigiai, vigiai eu vos digo, não sabei qual o dia ou a hora. Vigiai, vigiai, eu repito. Eis que venha o Senhor e sua glória. Foste amiga antigamente, desta terra que amaste, deste povo que escolheste. Sua sorte melhoraste, perdoate os teus pecados, tua raiva acalmaste. Vem de novo restaurar-no. Sempre irás estará, indignado contra nós. E a vida não darás, salvação e alegria talvez não nos trará. Escutendo suas palavras, é de paz que vai falar. Paz ao povo e aos seus fiéis. A quem dele se achegar. Está perto a salvação e a glória vai voltar. Eis amor, fidelidade, vão unidos se encontrar. Vem assim justiça e paz. Vão beijar-se e abraçar. Vai brotar fidelidade e justiça se mostrar. E virão os benefícios do Senhor. Abençoar. E os frutos de amor desta terra vão brotar. A justiça é diante dele e a paz o seguirá. Glória ao Pai onipotente, ao que vem glória e amor. Ao Espírito cantemos, glória ao nosso defensor. Ao Deus unido e trino demos alegria do louvor. Portanto, terminamos mais um vídeo. Até nosso próximo vídeo da nossa liturgia.